Bom dia Umbanda, seus minutos de conhecimento, meu nome é Adélio Simões, sacerdote do Templo Sete Montanhas do Brasil. Eu tenho apostilas de Exu lá na nossa plataforma, que você pode baixar depois que você tiver a sua assinatura, são mais de 200 páginas explicando como faz um padê, eu tenho um vídeo como faz uma tronqueira, eu tenho um vídeo como faz diversas coisas sobre Exu lá na plataforma. Não a cultura do medo, quem tem bom senso não precisa ter medo de Exu, não precisa ter medo de Orixá, não precisa ter medo de nada. Eu te explico como fazer e qualquer dúvida, você pode falar comigo direto. Tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, tem o meu canal, tem os comentários, eu te auxilio. O que eu não quero é que as pessoas tenham medo de Orixá, que tenha medo de Exu, que tenha medo de entidade. Umbanda é coisa simples, é de caridade, é com amor. Eu, como pai de santo, presto o serviço de educação também. Ensino as pessoas e não tenho a falta de responsabilidade em amparar quem necessita. Por isso, quando você baixar qualquer uma das minhas apostilas e tiver alguma dúvida, você tem todos os canais e eu tenho diversos vídeos. Eu tenho mais de 165 vídeos falando sobre Exu, que explica como acontece. Eu também tenho vídeos falando sobre a evocação de Exu. São exercícios mentais, obviamente, que vão te direcionar até Exu. Também tem de Caboclo, também tem de Emanjá, tem de tudo quanto é tipo de entidade de Orixá. Também lá na plataforma tem a apostila de Orixá. Também tem explicação para como fazer a oferenda. Não precisa ser filho de santo para louvar e cultuar Orixás. O que precisa é ter bom senso, não a cultura do medo. Vamos cultuar os Orixás, vamos cultuar Exu sem medo, cultuar Obaluaê. E se você tem medo, não faça, não tem problema nenhum. Se você quer aprender, entra na plataforma ou fala comigo. E de uma vez por todas, se existe alguém que não gosta disso, que não quer que as pessoas tenham acesso a essas informações, não passa. Eu vou continuar entregando a apostila de Orixá, entregando a apostila de Exu, fazendo o que eu estou fazendo desde 2014. Nunca tive nenhum problema, nunca vou ter, porque eu tenho a responsabilidade e tenho todos os canais abertos para falar comigo. Não fechei nenhum e falo com todo mundo sem problema algum. Não tenho medo nem de rebate, não tenho medo também de não conseguir falar com todo mundo, porque nós somos humanos. É só uma resposta às pessoas que falam mal dos outros dentro da internet e para reafirmar, quem gosta de estudar, estuda. Quem não gosta, continua onde está. E não tem mais o que dizer. Um grande abraço, até o nosso próximo vídeo e tchau.